Você está no canal Chef Sandra Maciel e aqui você vai aprender panificação e confeitaria sem glúten e sem leite. Vanessa, você pediu um pão de cebola e eu trouxe para você. Bem fofinho, gostoso, você pode servir com um aperitivo, com um patezinho, ou fazer uma brusqueta, fazer uma torradinha. Ele é muito saboroso. Vamos à nossa preparação? Eu trabalho por uma alimentação inclusiva, para que todos possam se sentar à mesa e comer sem constrangimentos, devido a sensibilidades ou alergias alimentares, mas principalmente porque eu utilizo alimentos, ingredientes comuns do dia a dia que são acessíveis a todos. Para fazer o pão de cebola, você vai precisar de uma xícara de farinha de arroz branca ou integral, 3 quartos de xícara de fécula de batata ou amido de milho, 3 quartos de xícara de polvilho azedo, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, 2 colheres de chá de goma xantana, 1 colher e meia de sopa de fermento biológico seco instantâneo, 3 ovos grandes ou 4 pequenos, 3 colheres de sopa de óleo, 1 colher de sopa de vinagre, 1 cebola média, 1 colher de sopa de orégano, 1 quarto de xícara de cebolinha verde e 1 xícara de água quentinha, mais que morna. Não existe nenhum impedimento para que você substitua esses ingredientes comuns do dia a dia que eu utilizo. Você pode usar ingredientes orgânicos, integrais, usar o sal rosa, o azeite, o açúcar demerara, o óleo de coco, frutas secas importadas, nozes e castanhas. Mas se você fizer exatamente como eu ensino, terá com certeza um pão muito saboroso, um bolo fofinho, uma bolacha gostosa, sem perder nada para aqueles que usam ingredientes mais caros. Vamos iniciar peneirando os ingredientes secos. A farinha de arroz, a fécula de batata, pode usar amido de milho também, se tiver resíduos, despreze. Colvilho azedo. Se o seu colvilho azedo for muito grandulado, peneire antes de medir. Sal, açúcar, fermento, e agora vamos xantana. Misture bem os ingredientes secos e faça um buraco no meio para colocar os líquidos. Retire as cascas da cebola, corte em pedaços, corte no liquidificador. Coloque a cebola verde, e o orégano. A quentinha, mais que norma. E vamos bater e liquidificar bem. Ficou um pouco verde por causa da cebolinha. Para que eu possa continuar realizando esse trabalho, peço com carinho que assista o vídeo até o final. Assim ele constará como visualizar. Agora vamos colocar os líquidos. Os ovos inteiros, o vinagre, o óleo, e a mistura do liquidificador. agora é só bater muito bem com a pateleira no máximo. Misture melhor, veja se não ficou nem um pouquinho de farinha sem misturar. e olhe a consistência da massa. Mute com o óleo, enfarie uma farinha de arroz, e forma grande para pão. Despeje a massa na forma. Alise com uma colher, e espere crescer durante cerca de meia hora, dependendo da temperatura da sua cidade. pode ser que vá mais tempo, pode ser que vá menos tempo. Eu gosto de deixar de crescer dentro do forninho, com a luz acesa, porque daí ele aquece o pão, e cresce mais rápido. Vou pegar com cuidado, para não abaixar. Colocar no outro forno, que eu quero assar no forno a gás. Se você tem alguma dúvida, quanto a alguma preparação minha, escreva nos comentários abaixo, que eu responderei. Se você tem vontade de comer alguma coisa, sem glúten, sem leite, e não sabe como fazer, escreva também aqui nos comentários, que eu desenvolverei essa receita. Mas se você já fez alguma, poste nas redes sociais, e marque o meu nome, para que a gente possa conversar sobre o seu trabalho. Já só está douradinho. Está lindo, olha só. Se você retirar o pão da forma, e fizer um som oco, ele está assado. Assim. Tem que fazer esse som oco. Se não fizer esse som, você volta para o forno. Hum! Nossa! Olha a textura desse pão. Olha como ficou. Olha que maciozinho. A receita desse azeite temperado, está no link acima. Vamos ver como é que ficou, então? Olha. Um azeite temperado, muito gostoso. Muito gostoso. Macio. O sabor da cebola não fica forte, fica suave. Esse azeite temperado, é muito bom. Pode fazer que dá certo. Dica da receita. Corta uma cebola média, em cubos pequenos, e caramelize com um pouco de óleo, e uma colher de sopa de açúcar mascavo, para ficar mais douradinho. Retire meia xícara de água da receita, e acrescente um quarto de xícara de psyllium. Pingue em assadeira, com o auxílio de duas colheres. Com luvas de vinil e óleo, fica mais fácil de modelar. Decore os pãezinhos, com a cebola caramelizada, e leve para assar. Ficam lindos e saborosos.